Futebol com o Porto, com Brad Tinsley, Nick Washburn, Sasa Barovniak, José Silva e Pedro Bastos, no 5 inicial. Muito bem, muito bem. Jamar Diggs pela frente, Brad Tinsley com Aaron Best, número 11, jogador canadiano. Excelente. Salto para Brad Tinsley. Tenta diminuir a desvantagem a equipa do Futebol com o Porto. Excelente passo. Miguel Miranda, Brad Tinsley. Ainda Brad Tinsley. 6 minutos, 5 segundos, Brad Tinsley. Importante é marcar ou tirar uma falta. 3 minutos. Portugal, eis klupo, nepasivaus os eventos crepçinicos, nem reikėtų atsipalaiduot parangsti. Bradley Tinsley pata. Dar vienas Porto išpolis, Bradley Tinsley grįžęs ant parqueto, dabar atakoja iš toliai ir pataiko. Suventus 9-i crepçininkai, pelnetoškus, kurią buvo pasirodę ant parqueto. Ugniaus Nikitinis nežaidė. Inga sugeba išmės kamolį ir Arminas, turbūtis taip pat kartuoja metimą, bet ne pataikė čia. Greta. Lopas, ainda que a relutatividade que o técnico do futebol do Porto impõe à equipa, não. Mais alguns vêm da formação. O futebol do Porto a estrear também agora André Bessa. Brad Tinsley para o triplo e a cair. Tem agora Brad Tinsley e André Bessa. Olha para o triplo de Brad Tinsley a cair e consegue. 2 minutos e 13 para o final. Brad Tinsley de 3, excelente acelerar ainda por cima. Brad Tinsley. Sem falta diz a equipa de arbitragem. Brad Tinsley do lado contrário. Pelo menos valeu. Assim é isto, agora não há volta a dar. Bem novamente Brad Tinsley. Colocou o Benfica sempre para trás do marcador. Esteve inclusive a vencer por 19 pontos. A eficácia ofensiva hoje está. Eu penso que os jogadores estão um pouquinho mais nervosos do que no jogo desse tempo. E o Vitória se calhar não teve esse mesmo tempo que o Porto teve. E o Miran, é importante o toque na bola. Grande passa. Pois passar no ar tem esta consequência normalmente. As linhas de passe ficam fechadas. O Vies está a fazer uma bela primeira parte. É verdade. Tinsley, grande passo de Brad Tinsley. Tinsley. Miguel Queiroz de novo. Brad Tinsley. Excelente. O que é assim designado costumam fazer é forçar um contra um, sentindo o contacto da defesa. O Futebol Clube do Porto ganha por dois o Vitória de Guimarães. Miguel Miranda, bola dentro em Brad Tinsley. Grande, grande minutos. Não quer dizer que a defesa esteja má. É engraçado. Grande roubo do Brad Tinsley. José Silva. E liderança. São os três jogadores que estão a fazer pontos. E é isso mesmo, Inic, em pés e nos mãos, já tens 12 pontos. Atenção a Brad Tinsley. Grande. Ressalto para Miguel Miranda à procura de Brad Tinsley. E aqui exigia-se. Grande passo de Brad Tinsley. Muito bem. Muito bem. Do jogador de Noiabo exigia-se ali uma assistência para um lançamento exterior. E ele tinha... Foi contratando os jogadores com o decorrer da época. Portanto, não é uma equipa que está feita desde o início da época. E isso traz alguns dissaboros. Uma reposição de bola lateral com uma penetração imediata é distração. Isso não há hipótese. Roga-bola de Brad Tinsley. Tinsley, dois pontos de José Silva. Do lado do Benfica, marcou de três o Tinsley. Grande passo, Sasha Tinsley. Tenta libertar-se do bloqueio o Miguel Miranda. Vai até ao fim, Brad Tinsley. Grande passo. Miguel Miranda. Tinsley. Chegar um contra um com Derek Raivy, o EF. Tinsley. Brad Tinsley. Se não acontecer, os jogadores sabem perfeitamente. Quando há este tipo de movimentações ofensivas, tem que haver trocas. Porque senão vão ser... E o futebol do Porto fique, de repente, com mais oito pontos. Pula para frente do seu jogador, a cortar aquela linha de passe e a ser recompensado. Tinsley. 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 Marneira. José Silva. Bem forte. Bom defensor James Ellison. Sem dúvida, sem dúvida. Está a criar muita dificuldade, embora... Azar para James Ellison, Brett Inslee, novamente Sacha. Mais um grande passo, mais um grande passo. Primeira vantagem com aquele pique no golo central, a criar o desequilíbrio com o passo de dentro e fora, depois da penetração, às inicialmente, continuou o acompanhamento e debaixo do sexto a fazer um sexto fácil. Porque estão a conseguir uma eficácia impressionante. Jogo que andou equilibrado durante grande parte do primeiro tempo e de repente o jogo foi um pouquinho a equipa a se encontrar e a começar a fazer bons jogos. E aí E aí